Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vizinho pra vocês, dessa vez eu vou aqui de Dwight! Bom, é o seguinte família, tem duas partidas nesse vídeo, certo? E basicamente são duas partidas contra a Leatherface E nas duas ocorreu várias ocasiões em que o Killer não conseguia enganchar de jeito nenhum Algumas sendo eu não deixando, outras os caras não deixando, então tem duas partidas aí muito divertidas, mano Eu amei essas duas, são de dias totalmente diferentes as partidas e, meu Deus, mano, editando aqui eu gostei muito de assistir, velho Muito engraçado, mano, de verdade, velho Então eu sei que vocês gostam muito aí desse tipo de vídeo aí, de live e tal, com partida engraçada Então, nossa senhora, vocês vão rir muito, espero que vocês gostem, mano Bora pras partidas Eu sou o João Frango? Faz aquilo lá que tu faz, ó O morri, o Paulo faz o morri aí O filme da formiguinha O filme da formiguinha É o quê? O filme da formiguinha O filme da formiguinha, é o quê? Vida de insiato É um bubo, ele vai camperar a gente no basement Caralho, ele tomou o mal sujo da vida dele Esse bubo, mano, o cara é uma lenda O cara é uma lenda, velho Tô brincando contigo, hein Toma O que é esse bubo aqui é da vida dele, mano? Eu vou ser fez camperado, viu? Toma Tô brincando contigo, viu, buba Morri Toma Agora, se liga A tática é milenar, nunca falhei Caralho Qual foi, mano? Qual foi, buba? Qual foi? O buba, mano Se eu cair também, já era, né? Ai, tá coçando meu nariz Se eu cair também, já era, né? Se eu tentar fazer isso, eu morro Caralho Caralho, será que esse cara é Rikihank, será? Caralho, mano Já foram dois dias, eu tô gostando de ver, hein, Will Tô gostando de ver, hein, Will Ai, morri, 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 morri Relax, Will Tu não vai cair, Will Tu não vai cair, Will Fica tranquilo, mano Sai daqui, sai daqui Me solta, me solta Ai, me solta, me solta Me solta, eu te amo, eu te amo Eu te amo Para aqui, me solta Eu te amo Qual foi, Will? Ele tá com a era um greche? Corre, corre, corre Corre, corre, corre A barrinha tava vermelha, Will Eu não sei pra onde eu vou Vai pra check, vai pra check Esse barraco aí na frente Só não dropa essa palha aí Senão eu vou poder até perder a amizade contigo Vai perder a amizade comigo? Sim Eu tô aqui O que aconteceu aqui? Ele tá indo em você Ele tá indo em você Ele tá muito em mim Ai, Will, Will Meu, Will Ai, falta um gen, gente Faz um gen Calma 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 Ai, tem outro gancho aqui Não acredito Ah, não, véi Ai, tô brincando contigo Ah, tinha outro gancho Do lado do gancho Do gancho Do lado do gancho Ah, Will Não, não Que que eu faço Que que eu faço Calma Não tenta fugir Não tenta fugir O meu ombro tá machucado Por causa do gancho O meu ombro, Will Tá machucado Relaxa, Will Tá tudo sob controle, irmão Relaxa Não tenta pular Fica tranquilinho aí Esse é o meu momento Esse é o meu momento Corre, corre, Will Corre Corre, corre Faz o gen, família Faz o gen, família Tem um gerador aqui Onde eu tô, na xeque Meu Deus, eu vou morrer Ah, eu vou morrer Só não posso cair no basement Eu que vou morrer Eu que vou morrer Vai morrer não Vai morrer não Ele tá comigo Tá comigo Ele tá comigo Não, não, não Não faz isso não Não faz isso não Me cura aqui Me cura aqui, Cladete Ele tá comigo, menino Taca palet, taca palet Taca muita palet Taca bastante palet Taca, pode tacar, pode tacar Taca, taca, taca Isso, corre, corre, corre Corre, 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 vai Bora, Will, bora Cladete, me cura aqui, Cladete Me cura aqui, Cladete Will, sai daí Sai de onde você tá Sai de perto da xeque Sai de perto da xeque Não fica na xeque Porque ele é o basement Se te campeão no basement Ele vai me pegar Tá, só não cai na xeque Só não cai na xeque, mano Ele vai Ele vai muito me pegar, menino Tá, só cai longe da xeque Só cai longe da xeque Vai acabar o gen É, deu uma força Dei uma força Dei uma força Cara, cadê o gen Cadê o gen Cadê o gen Vai, Will, faz o wiggle Faz o wiggle, Will Boa, corre, corre, corre Corre, corre, corre Aê, adrenalina, nice Vaza, vaza Vai pra muito longe Vem cá, vem cá, jator Vem cá, vem cá, vem comigo Vem cá comigo Vem cá comigo Vem cá comigo Socorre, 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 socorre Socorre, 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 socorre Fica aqui nessa parede aqui Tá vendo essa parede aqui, ó Se ele for em você, tu fica rodando aqui, ó Aqui, ó Roda aqui assim, ó Tá vendo? Roda aqui assim Ele vai vir em mim Sai daqui, sai daqui Deixa eu ficar com ele 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 Ah, tá Curie, 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 curie Finalmente o top 1 Brasil ganhou fog Valeu, mano Tadinho do bubo Pronto, pronto Tá suave Agora vamos abrir porta E agora pra fazer o que, Will? Abrir porta, abrir porta Abrir porta Open door Oh my god, Will Onde é que tá a porta? Precisamos salvá-la, Will Cadê a porta? Cadê a porta, Will? Acho que eu achei, Will Bora, bora Achei a porta Bloqueia, Jake Bloqueia, Jake Vai Não, Jake Não Não, Jake Não Will, cadê você pra me curar? Cadê você, Will? Eu tô abrindo a porta Não, o Jake Tá, pode abrir Não, não abre ela inteira Não abre inteira Não abre inteira, viu? Deixa 9, 9 Tá? Não, não, não Vou deixar 99 Exatamente Isso, boa, boa, boa Já aprendeu, já aprendeu, né? Vou abrir o portão aqui do lado Will, vem me curar Pra gente tentar salvar o cara lá Pera aí Mano, era só o Jake Vem pra porta Vem pra porta Não, não, não Eu tô aqui abrindo outra porta Aqui perto do gancho Vem pra cá Vem pra cá Pra me curar Vem me curar Mano, o Jake Eu tô aqui na porta Não, sai daí da porta Vem pra boa E pro gancho Onde é que tá outra porta, mano? É pra ir pro gancho? É, pra perto do gancho Que eu tô abrindo a porta aqui do lado Dan, Dan, você tem que me curar Aqui eu não sei onde é a outra porta, não Will, Will Cadê você pra me curar, mano? Onde é que você tá, velho? Eu tô aqui na portinha Eu não sei onde é a outra Caralho, sai daí dessa porta, Will Sai daí, Will Ai, tá Vou me curar aqui no medkit Vou me curar no medkit aqui Ó, eu já vi onde você tá Eu não sei onde é a outra porta Vem cá, vem cá Vem cá reto aqui, ó Aqui em cima do rei leão Aqui em cima do rei leão Aqui em cima do rei leão Mas eu já vou me curar Vamos geral se juntar Aqui onde tá a cheque lá O negócio Vai no gancho Onde ela tá enganchada Ah, onde ela tá enganchada Pra ir pra lá Ai, abriu a portinha Cadê a porta? Will, não sei onde é a porta, Will Calma, Will Não, dá bloco, dá bloco, dá bloco, família Dá bloco, família É só dá bloco, dá bloco, Will Fica aqui na frente do gancho Fica aqui É GG, é GG Ela vai fugir, ela vai fugir, Will Ela vai fugir Ele não vai enganchar ela Eu tô aqui, eu tô aqui Vem, vem, vem Socorre, socorre, socorre Vem, vem, vem GG GG, vuba GG, not today Not today, velho Not today, mano Not today, not today Caralho, GG Meu Deus do céu Nem ferrando, velho Caralho, mano GGzaço Obrigado, senhor Por um dia de vitória O meu buba conhecia a live Caralho, você tá ficando louco Sai da porta, Will Tu não saia da merda naquela porta, nunca Eu não sabia onde era o outro Eu não sabia onde era o outro Puxa aqui, na direção do gancho, porra Eu te falei, cara Deixa o people weird, maninho Ah, não Que negócio de people weird Weird é esse people aí Weird é esse people aí Spirit é mó fofo Spirit também é sinistrona, mano Mas daí eu não acho o spirit fofo não Ela é só, é sinistra mesmo Legion Bubba, ó Falando nele Falando nele Falando do demônio Toma Eu quero que ele me dê M1 Obrigado Eu tava com... Nossa, meu magic kit, velho Que ela tá de Franklin, mano Ali eu ia acabar morrendo pra serra Será que ele tem bombulho? Eu vou levar ele pro meio do mapa, mano Ah, o bichinho tá rápido, hein, filho Caralho, ele tá bem rápido mesmo Toma Agora eu vou buscar esse loucinho aqui de novo, velho É que eu não sei se ele tem bambuzo Ele saiu de mim? Sai, ó Saiu de mim Vou fazer o venda aqui, então Gastei uma palha de boa, mano Mas é a vida Senão eu ia cair, né Ah, valeu O cara muito tirou o gancho, né Valeu Agora vem skill check, vem skill check, vem skill check, vem skill check Vem skill check Ai, obrigado Toma Aê, fizemos Mas nem vou conseguir me curar Mas tá bom Ah, valeu Ah Bom, que eu já vi que ele não tem bambuzo Ele tá voltando aqui Vou pegar a janela A cor é reta Tá maluco, galera Toma Ih, broquinho, broquinho Tá só um pouquinho forte esse setup aqui Tá só um pouquinho forte Nada demais, não Coisa boba Coisa boba, mano Coisa boba Só um pouquinho Nunca vi um setup tão forte Tem sacanagem Corre, fi, tá maluco Amiga, me cura aqui Tô quase curado Chamei ele e veio Ah, não veio não Ah, veio sim Ah, valeu Ele vai dar hit Mas não vai tomar Não vai pegar, quer dizer Já testei no edge Já testei no edge Foi de propósito Foi de propósito Foi de propósito Ah, valeu Por que tu fez isso Ainda bem que ele ligou a serra, mano Nossa, que sorte Que ele ligou a serra Na moral Eu ia cair, velho Ou não Mas era Era mais valeu cair Caramba Foi quase Foi quase Ah, valeu Ele vai querer Ele vai querer vir em mim agora Eu acho Tamo junto Ah, valeu Ah, valeu Nossa 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 Ih, caralho Ih 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 Peraí Eu vejo o que eu estou escondendo aqui O cara está escabreadão E o gancho voltou Ele ligou na serra É bom que eu comi um tempinho, mano Vem cá Vamo todo mundo se curar E depois salva, mano Não faz sentido, velho Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Ele não viu ninguém Ele tá ali Achando que tem alguém invisível ali Vamo se curar todo mundo Vem, vem, vem Alta, velho Eu abri a porta Já era, mano E agora Uh 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 Ah Tamo junto Mas agora eu vou morrer Nossa, eu muito salvei a mina, velho Eu muito salvei a mina Eu muito salvei a mina Só que eu tô num lugar ruim Eu tenho que correr daqui Ah, vai salvar pra mim agora, mano Toma Cadê a porta, cadê a porta, cadê a porta Tá lá, tá lá Bora, 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 bora Corre pra caralho Ele não veio em mim, ele não veio em mim Mas será que tá aberto já? Acho que nem tá, viu Ah, tá sim, tá sim Mas será que tá 99,999, mano? Não, ó Agora tá 99,999, velho Venham para a porta Eu abro para vocês Pior que eu acho que eu vou morrer Meu Deus, por que a mina fez aquilo? Meu Deus Faz CJ Tech, menino Meu Deus, era só ela correr Ela tá em pé Ah, valeu ela, gente Caramba, eu vou sair daqui, velho Os cara tão abandonando, mano Eu preciso de um magic kit pra me curar Por que que ele não tá pegando? Eu não entendi Ah, valeu Nossa, eu vou muito destruir esse gancho, velho Tentei, tentei, velho Tentei, mano Mas se ele me pegar aqui Ele não vai me pegar, tá ligado? Ele não pega gancho se ele me pegar Por isso que eu fiz isso Tentei, mas se eu destruir era GG, mano Tentei pra caralho Porque se eu caísse não tinha problema Nossa Tá, agora Meu Deus, ela pegou o item e veio salvar a mina Valeu Não, não era pra salvar ainda Destrói o gancho, destrói o gancho Vai, destrói o gancho, destrói o gancho Eles tão destruindo Eles tão destruindo, velho É só ficar É só dar block agora com breakout Não tem o que ele fazer É, ele tem como fazer isso É só vazar Mano, é só vazar, velho É só não ser um bobão e morrer Não me cura Sai daqui, cara É só vazar Vai embora, cara Tá fazendo merda Tá fazendo merda É só ir embora, mano Aí o gancho volta Mas mesmo se o gancho voltar Eu acho que eu fujo, velho Olha lá, mano Dando molinho, velho Dando molinho O gancho voltou Só que eu acho que eu fujo, velho Será que eu fujo? Eu fujo, eu fujo Ele vai querer me expulsar Vai, vai, vai Ah, valeu Estragões, estragões, estragões 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 Vai, vai, vai Vai, ela foge, ela foge Ela foge, ela foge pra caralho Ela foge pra caralho Ela tem breakout Corre, corre Corre, 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 corre Você que não se enganou Por menos um fujo Esse bobo não vai mais jogar, velho O bobo não vai mais jogar o jogo O bobo não vai mais jogar o jogo O bobo não vai mais jogar o jogo Esse cara, esse cara Esse cara Não, eu não jogava mais, velho Que isso, mano Cara, essa aí foi boa demais, que é isso É isso